Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal E pra você que ainda tá chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Caldeia Martins E seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no Youtube E o tema do vídeo de hoje é a continuação, tá? Parte 2 Indo pra Milão, já estou aqui na estação de trem, tá? Vem comigo conferir, se aventurar nessa minha nova aventura Minha primeira vez, gente, em Milão, tô muito feliz, gente, graças a Deus Graças a Deus que tá saindo, tudo que eu planejei, não tá tendo parculê, não tá tendo nada de coisas negativas Só coisas positivas, só uma coisinha, gente, tá chovendo, mas isso é de menos, não é não, gente? O importante é a gente ver aquela galeria, Vita e Manoel Estamos indo pegar o trem, que é esse aqui, e tá chovendo, viu? E a correria Graças Pessoal, a gente entrou aqui no trem, mas teve um problemazinha, então ele tá atrasado até demais Não sei que hora a gente vai chegar em Milão, porque a gente ainda vai pegar o metrô, né? Pra poder chegar em Milão E assim a gente tem que ter paciência, ter calma, tá? Não se estressar, mas graças a Deus parou de chover, né? Então Gente, chegamos em Milão, minha primeira vez nessa cidade linda, maravilhosa E de Joyce, tá? E tô bem acompanhada Oi, aqui é a Estéia, aqui é a Joyce, tá? Que você já conhece Estamos aqui, gente, super animada pra ir pra Milão Conhecer o lugar turístico Vai ser bem rápido hoje, mas eu prometo pra vocês que daqui três dias estaremos Vai gravar um pouquinho? É Gente, tem o que registrar, tá? Esse trem lindo Gente, é a nossa guia Guia do bem Onde é que a gente tá agora, em Milão? Estação Central de Milão Então vem com nós, não perca nada, tá, gente? Pessoal, já carimbemos, tá? Que é obrigatório aqui Se você não tiver com esse bilhete carimbado Você vai levar uma multa E a multa é um pouquinho cara, viu, pessoal? Então se liga Quando vim pra Milão e vim pegar o metrô Nunca se esqueça de validar o seu bilhete Bora, bora, gente Gente, eu tô em Fantástico Sabe aquela criança que Quando chega num local que se encanta com brinquedo? Pois assim, hoje sou eu Uma criança Se diverte Já chegou o nosso metrô, gente Acabamos de chegar Chegamos aqui Na Praça da Catedral de Milão É conhecida como Duomo de Milano Gente Que coisa linda Que igreja linda Bora, gente Perfeita Perfeita mesmo, viu? Tá chovendo, tá, gente Mas eu quero registrar esse momento Quero dividir essa minha alegria com vocês Gente, vou filmar um pouquinho pra vocês, tá? Mostrar essa catedral linda Deixa eu ver aqui Se dá pra ver Tem uma estátua Que ela é de ouro, tá? Essa igreja Ela tem um tesouro Acumulado Que vocês nem sabem que noção, tá? Hoje a gente não vai subir Porque tá lotado E tem que ter reserva, né, estátua? Pra fazer um tour Deixar pro próximo vídeo, tá? Não me canso de olhar pra essa igreja, tá? Essa igreja Ela nunca termina Tá? A obra dela É sem determinação, né? Pessoal, eu tô muito emocionada Tá? Mas tá calma, gente Tá calma, Claudê Que eu vou vir me hospedar aqui Passar três dias Tá um pouquinho nublado, pessoal Mas tá valendo, tá? Dali a fila pra entrar na catedral, tá? E hoje eu não vou deixar pra outro tema de vídeo Gente, aqui é encantador Que igreja linda, pessoal Eita, pessoal Que coisa linda Pessoal, que coisa linda Ó E essa estalta linda, tá? Eu vou gravar um pouquinho Melhor pra vocês Eu vou mostrar pra vocês A galeria, tá? De Vitório Emanuel II Tá, gente? Deixa eu ver aqui Dá pra vocês pegar Ó Vamos entrar nessa galeria, né? Tá chovendo, tá, gente Mas pra mim não tá me incomodando Olha que lindo Olha que lindo pra mim Dessa galeria, pessoal É lindo, tá? Uma loja de grife aqui, ó Original, pessoal A gente tá aqui, né? Na loja da Gucci Ai, gente Aqui tá lotado, tá? Mas eu tô amando Tá aqui na galeria Vita Emanuel Queria mostrar mais pra vocês Mas eu vou resolver O máximo aqui, tá? Porque na outra semana Como eu falei pra vocês, né? Eu vou vir gravar vídeo aqui Eu vou gravar com mais calma Com mais paciência E que não tenha muita gente, né? Porque hoje é sábado Então hoje tá lotação total, tá? Eu vou gravar vídeo aqui Eu vou gravar vídeo aqui Pessoal, toda pessoa que vem aqui Tem que rodar pra poder É tradição, ó, pessoal Gente, é a tradição É a tradição, viu? Tem que rodar, viu? É a tradição, ó, a tradição Obrigado, obrigado. Onde você está? Onde você está? Brasileiro. 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 Sim, sim, Brasileiro. Obrigado. 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 , obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Seja, mas sim, mas sim, não vem falando do outro. Vocês estão acompanhando. . . . Música Pessoal, eu estou amando aqui, mas eu vou ficar por aqui porque eu vou aproveitar essa cidade linda, maravilhosa, tá? Espero que você tenha gostado, tá? E pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu te encorajo agora a se inscrever, dar o like, ativar o sininho de notificação porque é importante para o nosso canal crescer. E pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Beijo maravilhoso da Negra Claudê e até o próximo vídeo, galera! Tchau!